Agora a gente vai mostrar que teve uma troca de tiros, depois de uma troca de tiros, a polícia conseguiu prender uma quadrilha que tentava assaltar um frigorífico desativado, isso aconteceu em Santa Fé do Sul. O Rafael Rodrigues ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Oi Rafa, boa noite. Boa noite Rodolfo, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o SBT interior. Exatamente Rodolfo, esses bandidos eles estavam tentando assaltar um frigorífico desativado que fica lá na vicinal Veríssimo Fernandes em Santa Fé do Sul. Eles invadiram o frigorífico, só que três indivíduos foram avistados pelos vigias do local. Esses vigias foram tentar abordar os bandidos, mas esses bandidos ali durante a abordagem responderam com tiros. Os vigias se abrigaram e acionaram a polícia e a guarda municipal de Santa Fé do Sul. As equipes foram até o frigorífico, chegando lá elas foram recebidas a tiros pelos assaltantes, né? E esses assaltantes conseguiram fugir, mas não por muito tempo, né? A polícia militar conseguiu aí prender quatro desses assaltantes lá em Santa Fé do Sul. Um deles, inclusive, foi baleado e foi internado na Santa Casa da Cidade, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Outro bandido, Rodolfo, conseguiu atravessar para o Mato Grosso do Sul e foi preso em Selvíria pela polícia do estado vizinho. Durante as investigações ali, enquanto essa equipe de assaltantes estava em dois veículos, durante as investigações ali da polícia, as investigações preliminares, eles encontraram diversos equipamentos que são utilizados para furtar cabos elétricos, que era o que essa quadrilha buscava no frigorífico desativado. Durante também conversa aí com os assaltantes que foram presos, a polícia descobriu que, na verdade, eles estavam em seis. Quatro foram presos pela polícia militar aqui no estado de São Paulo e um deles foi preso no Mato Grosso do Sul, Rodolfo. É, a polícia agiu rápido nesse caso aí e conseguiu evitar que realmente eles conseguissem fazer esse furto que eles estavam planejando nesse frigorífico. Rafa, obrigado aí pelas suas informações. Uma excelente noite para você.